Agora vamos a Leão! Alô, alô Leão! Em maio o sol está na sua poderosa décima casa astral, hein? Então é hora de traçar objetivos e mostrar que você tem a missão. Cuide da sua imagem e foque mais na sua carreira, tá certo? E os astros prometem também. Em família, o convívio com parentes vai exigir jogo de cintura. Então aposte no bom humor para driblar atritos e pegue e leve com as cobranças, viu Leão? No trabalho, é ótima fase para rever e mudar as suas atitudes, mostrar iniciativa e correr atrás dos seus objetivos. No setor financeiro, Leão, criatividade e um bom papo serão suas armas para ganhar dinheiro e esticar o salário. Mas tome cuidado, hein? E controle os gastos para guardar uma graninha, perfeito? No amor, é hora de valorizar a estabilidade do romance e mostrar a sua lealdade para a pessoa amada. Na conquista, carisma e sensualidade vão garantir sucesso absoluto nas paqueras. Porém, Saturno deve ou pode deixar o seu signo um pouco mais desconfiado. No sexo, Leão, você vai ter inspiração em dobro para apimentar os momentos de intimidade. Hora de explorar a sua sensualidade e criar um clima mais romântico, beleza? Então foi aí a previsão de maio para o signo de Leão. Para saber mais, não se esqueça de navegar no meu site, onde você confere também o seu horóscopo diário e semanal. Valeu? Um abraço para você, Leão. Boa sorte! Tchau, tchau!